E olhando pro mar, eu grito seu nome, eu grito seu nome, Viviane Os Jornados do Forró Só gostei do sinal vermelho pra te encontrar, causou excesso de amor no meu coração Viviane, eu te amo, quero te amar, confesso que já mudei, quero o seu perdão No hotel em frente pro mar, fico imaginando O seu corpo bronzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã, já estou acordado Sou um louco apaixonado, eu sou seu fã E olhando pro mar, eu grito seu nome, eu grito seu nome, Viviane